O que é que fazias ali? Não havia... Houve... Pede a identificação dessa senhora. É isso. Não estou a falar agora geralmente. Estou a falar em termos técnicos. Tem termos técnicos? Pessoal, estamos aqui na Serra da Agrela, no cantinho das Quatro Patas. Está tudo consumido pelas chamas. Está tudo ardido. Andam aí a dizer que está tudo bem. Estão aí a dizer que os cães estão bem. Está tudo ardido lá dentro, há animais com certeza mortos. Está tudo queimado, cães a arder uns ao lado dos outros. Os cães estão ali fechados por um portão. O povo, está aqui a GNR. Dizem que estamos a invadir a propriedade privada. Não deixam ajudar. Temos aqui pessoas... Não precisamos de ajuda para trás. Não precisamos de ajuda. Eu vou-vos dizer novamente que isto é propriedade privada. Não precisas de ajuda para nada? Mas deste lado... Mas a proprietária neste momento está a falar comigo e não manda-o sair. Está a ser a agente. Estão a proprietária no que é que a senhora saia? Não, a Dona Irmelinda vem aí atrás e não manda-o sair. A Dona Irmelinda. Tudo ardido, tudo ardido, cães lá dentro, estamos a ser corridos. Está aqui o pano, está aqui a GNR. Não podemos entrar. Vejam-me bem ao ponto que se chega. Os animais não foram soltos. É inacreditável. A gente tem que estar em cuidado com o chão. Não precisa ter medo. Os animais não são soltos. Tenham cuidado. Eu vi o que tem desenho de chinelo. Vocês têm cuidado, ok? Não, você não vêem isso, não é? Vocês consideram o tamanho do outro. Estão por favor, de um statuesque, não é inserido. E vocês não veem isto agora? Isto é o país que temos. Estão a esconder tudo, não deixam-se tudo entrar. Querem omitir, querem omitir e a dizer que está tudo bem, que não houve nada. O que é importante também é vocês querem ficar, enquanto os animais é que vão entrar na casa depois, aí se quem ficar do outro lado do muro tem que estar a resolver. Há tudo que pode estar aqui, hein? Vocês podem ficar? Vocês têm autorização para ficar? Ainda não, estou à espera da autorização. Temos ficado do outro lado. Mas é que mesmo do outro lado estamos a mandar embora? É lá embaixo, no final dos caminhos. Diga-me uma coisa, não podemos ficar ali daquele lado? Podemos? Ok. Pessoal, passem para o lado lá. Vamos ir para aquele lado. Vamos ir para aquele lado. Passa-lhe-te aqui para o após, não é mais sem retirar.